Fala meu querido O bicho é bom mesmo Chegando aqui pra iniciar mais um vídeo Do canal Washington Vlog 093 E hoje pessoal Vídezão aí em Nova Veneza Estamos chegando lá na Olha os homens Vai comparar a nós não né Mandaram passar XRE é todo original né galera XRE é todo original Eles nem Quantas vezes já passei Reto em Blitz porque eles não Querem saber Apesar de ser uma moto muito visada Mas com o cara anda certinho né Então a gente vai se deslocar lá Pra conhecer a barragem do Rio São Bento Local muito conhecido Eu já fui algumas vezes mas nunca gravando Aí pro canal E que fica ali na divisa Siderópolis e aqui em Nova Veneza E eu vou mostrar tudo pra vocês Beleza Música 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 Então pessoal, como vocês viram aí, parte do trajeto aí, a gente começa a nossa viagem ali em Nova Veneza, que quem vem de Aranaguá passa por Nova Veneza, uma cidade de origem italiana, como a maioria aqui da região, aqui é a chamada rota gastronômica, rota romântica, e chegamos em Siderópolis, é praticamente na divisa aqui, e já é parte de Siderópolis aqui a barragem, temos alguns vídeos, vários vídeos aí até no YouTube aqui da barragem, porém eu acho que com esse trajeto novo aqui, onde eu tô passando agora, acho que não, foi feito recente esse asfalto, vamos ter umas curvinhas ali em cima ali, pra chegar no mirante da torre da igreja, né, e já já vou explicar pra vocês, então antes era cascada, estrada de chão, agora estamos com o asfalto zerado aí, e melhor aí pros turistas, né, e pro pessoal que passa aí sempre, beleza? Pega essa curva. Então a curva subiu, uma pra direita, outra pra esquerda, bem de Buenas, e agora a gente vai, depois dessa curva aqui, vamos descobrir aqui no mirante da torre da igreja aí. Está aí galera, ali em plaquinha, mirante, torre da igreja, acho que deram uns tiros ali, está toda furada, e lá o fundo lá, eu vou tentar aproximar pra vocês depois na edição, é uma torre de uma igreja, que aqui, acho que era uma localidade, né, muitos anos atrás, e quando foi feita essa barragem aqui, do rio São Bento, claro, ficaram imersos, né, e sempre quando está, geralmente, quase o tempo todo ela fica aparente, né, geralmente fica sempre nesse nível aí a água, e é uma imagem muito bonita, né, emblemática, né, ali no meio, a igreja aí resistindo à força do tempo aí, e fica uma imagem muito bonita aí, com as escarpas, né, a serra ao fundo aí, é uma imagem muito bela, né, top de linha. E muita paz, né, aqui tranquilo, passa um ou outro carrinho, mas, bem de boa, e no mais, é só o barulho da natureza aí, barragem do rio São Bento. Beleza, pessoal, então, agora, eu vou lá na barragem em si, lá na, na, onde tem o registro, onde tem a, toda, o paredão, né, da barragem, pra mostrar pra vocês um outro ângulo, que aqui é um dos, um dos ângulos, né, que a gente tem essa barragem aí, beleza, vamos lá. Pessoal, e pra você vir aqui no, no outro lado, ali, no, no paredão, no, no, no registro, né, da, da barragem, tu volta, por onde tu veio, tu vai entrar nessa entrada aqui, que tem a plaquinha ali, mandando entrar pro Aguaí, que é, aqui, as direitas, que vai pegar essas faltinhas zeradas aqui também, é mais um minutinho aí, também, a gente já chega lá. Onde a gente chega nessa pontezinha aí, estreita, e pega lá, galera, ali é o registro da, da barragem, onde ela libera aos poucos, né, a água, né, e ela vai pra cá, e vai abastecer aí a região, né. Pessoal, às vezes, no final de semana aqui, junta muita gente tomando banho, pescando, fazendo, gastando carne ali em cima, e lá é o paredão e o registro. Vamos subir ali em cima, pra olhar de perto, né. Trajeto muito bacana aí de fazer, bem tranquilo. E agora vamos chegar aí no ápice da viagem. Então, galera, essa é a visão aí. Vou botar aqui por dentro da... Vocês veem que por esse lado aqui a gente não consegue ver a torre. Mas essa é a visão que a gente tem aí do paredão. Eu vou tentar chegar ali perto do registro, pra filmar ali pra vocês. De perto o registro e o barulho legal que ele faz ali. Já vi gente pescando aqui, não sei se é permitido, mas já vi gente pescando também. A gente vê os peixinhos lá embaixo, lá dando... Dando botes na água. E cara, uma visão sensacional aqui esse lugar. XRI lá embaixo. Espero que dê pra escutar o barulho, que é um barulho sensacional. Barulho aí bem relaxante aí, né, diga-se de passagem. Nessa bela visão aí. Beleza, pessoal? Então, isso foi o videozão de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão aí. Já se inscreve se não for inscrito pra ajudar aí, pra estar sempre fortalecendo. Beleza, pessoal? Esse é o Washington Vlog 093 de Araranguá, Santa Catarina. E vocês já sabem, né? Simbora, Balear! Foi! Tchau, 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 tchau.